O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Unimos-nos à intenção do Santo Padre para este mês, por uma vida eucarística. Diz-nos o Santo Padre, se ao sair da Eucaristia estás como entraste, alguma coisa não funciona. A Eucaristia é a presença de Jesus, é profundamente transformadora. Jesus vem e deve transformar-te. Nela é Cristo que se oferece, que se dá por nós, que nos convida para que a nossa vida seja alimentada por Ele e alimente a vida dos nossos irmãos. A celebração da Eucaristia é um encontro com Jesus ressuscitado e, ao mesmo tempo, uma forma de nos abrirmos ao mundo, como Ele nos ensinou. Cada vez que participamos na Eucaristia, Jesus vem e Jesus dá-nos a força para amar como Ele amou, porque nos dá a coragem de sair ao encontro, sair de nós mesmos e de nos abrirmos amorosamente aos demais. Rezemos para que todos os católicos ponham no centro das suas vidas a celebração da Eucaristia, que transforma as relações humanas e abra o encontro com Deus e com os irmãos. Confiemos-nos a Maria, mulher profundamente eucarística, e entregamos-lhe a todos os jovens que participarão dentro de dias, na Jornada Mundial da Juventude, para que na Eucaristia possam encontrar-se verdadeiramente com Jesus vivo. Peçamos a intercessão dos santos pastorinhos, para que sejam para nós, para todos nós, uma inspiração e testemunho vivo de uma relação profunda com Jesus. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras e, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Fazemos neste mistério para que as crianças, adolescentes e jovens, encontrem nas comunidades cristãs, o acolhimento para uma experiência feliz da vivência da Eucaristia. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho 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 Pai do Espírito Santo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pilatos, vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. Rezemos neste mistério, para que todos os que fazem experiência da injustiça e de todo o tipo de violência, encontrem na Eucaristia a força e conforto para as tribulações. Pai Nosso, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. 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 este mistério, para que todas as famílias redescubram a Eucaristia como fonte e cume da sua vida familiar, na entrega total e no amor sem limites. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que não nos deixe de ser o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Espírito Santo, ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Advogada dos pobres Misericórdia dos pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores No quarto mistério contemplamos Jesus a caminho do Calvário e o encontro com sua Mãe. Quando iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Sirene que voltava do campo e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Trazemos neste mistério para que todos os doentes e idosos vivam na Eucaristia a presença da proximidade, ternura e compaixão de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Salvação dos que te invocam a alegria do céu e da terra Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores No quinto mistério contemplamos a crucificação e morte de Jesus então Jesus ao ver ali ao pé sua mãe e o discípulo que ele amava disse à mãe mulher eis o teu filho depois disse ao discípulo eis a tua mãe e desde aquela hora o discípulo o discípulo acolheu-a como sua trazemos neste mistério para que todos os que estão de luto vivam este momento em atitude de fé e esperança Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres e bendito bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo e ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste val de lágrimas. Heia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desternos nos trai, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre, ó clamente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom regresso a vossas casas e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bençãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por intercessão da bem-avendorada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-vos negramente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.